Música Fala galera, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos Hoje vou trazer pra vocês Três funções que o iCharge faz Dentro da tua bancada Pra você que tá começando Além do multímetro, além da fonte de bancada Além de outras coisas que você tem que comprar Insumos, cola e outra coisa Compra um iCharge Esse aparelho é bem legal E faz muita coisa pra você Beleza? Mas antes, eu já vou pedindo pra você Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Marca o sininho todos Compartilha Se tiver gostando, vem ser membro do canal Precinho pequenininho E você me ajuda a fazer mais vídeos como esse Se não quiser ser membro Aqui em cima, ó LivePix Escaneia E dê o que seu coração mandar Beleza? Sem mais delongas como sempre Primeira coisa que a gente vai ver, né? Aparelho Tá lá com problema O cara chega, traz o cabo dele Aí a gente pluga Antes disso A gente tem que entender que nos iCharge Todos eles tem uma porta normal E tem uma porta diferenciada Essa porta diferenciada É a Quick Charge É a que aumenta a tensão até 9 volts E a amperagem vai até em torno de 3.2 por aí Esse tipo de conector vermelho Alguns são verdes Alguns são diferenciados Para justamente você saber que essa porta É a que faz o carregamento rápido Que você também pode verificar No teu aparelho Vamos fazer um teste Por exemplo Nesse aparelho aqui comum O cliente chegou Trouxe esse cabo Coberto Isso aqui não tá carregando Aí a gente vai ver, ó O cara tá lá com 5 volts O celular não carrega rápido Ó lá Né? E a gente tem esse problema Aí a gente vem aqui, ó Muda pro carregamento rápido Mesmo assim Ele continua com 5 volts 2 amperes Não muda pra carregamento rápido Mesmo estando na porta rápida Por quê? Porque esse cabo dele Tá com problema Né? Principalmente isso Claro Que não é só essa verificação Que a gente vai fazer, né? Mas isso é pra chegar já Pra ter um Um norte de como que você vai começar Então você pega esse cabo Do cliente Tira Pega um cabo seu Ó E Bota Olha o que que vai acontecer Aqui, ó Carga rápida Tá vendo? Apareceu ali, ó A margarida Vou espetar de novo aqui Pra vocês verem, ó Ó Carga rápida E aqui no iShard Foi, ó 9 volts 1.8 ampere 1.8 ampere Dependendo do aparelho Chega até 3.2 ampere Tá? Então a gente já sabe Que o problema Cabo Que isso é uma das verificações Que o teu aparelho faz Beto Beto Esse 9 volts 1.8 ampere Vai nas outras portas Não Ó Vou botar na porta comum Ó Ele vai fazer o carregamento comum E vai tá lá, ó 2 amperes De 5 volts Aqui no 3, ó Tá vendo? Então essa já é uma função legal Aí beleza Beto Chegou aqui o aparelho do cliente Quebrado Né? Eu quero saber se Tá carregando Sem precisar abrir Vamos lá, ó Porta de carregamento rápido Espeta Ele não vai dar tela Porque esse aqui tá com a tela quebrada Ó 5 volts 2 amperes Ó lá Mudou pra 9 volts 1.6 ampere Então ele Além de tá carregando Ele tá carregando Num modo rápido Mesmo você Não trocando Não vendo nada na tela Você sabe Que ele tá carregando E aí Tem a possibilidade De estar funcionando Se trocar a tela Normalmente sim Quando Você tem essa dúvida E a tela tiver boa Aí você tem que fazer uma análise Toda aqui da plaquinha de carga Verificar Verbois toda Ver o caminho dos 5 volts Todo Até chegar lá no teu PMIC Esse é um processo Legal Entendeu Segunda coisa Que Terceira coisa Que o aparelho pode te ajudar Dar choque na bateria O aparelho tá ali Desligadão Tá funcionando Mas você Não entra de jeito nenhum Não entra Em modo nenhum Você vem aqui nele Espeta E ele vai fazer a carga Ali do teu Do teu Celular Olha lá 9 volts 1.8 ampere Chegou a 1.9 Mas na carga rápida Esse vai ativar A tua bateria Aí do teu celular Beleza Outra situação Que também Ele vai te ajudar Vamos supor Que o cliente Chega O cliente Tá com Desligado aqui Vamos tirar Esse daqui Vamos botar Aquele cabozinho Ruim do cliente E Entra aqui E não Dá nada No caso ali Ele tá dando 1.9 Beleza Mas ali Ele não iria carregar nada Estaria mais ou menos assim Deixa eu ver se eu consigo Olha lá Você espetou lá E deu 0 ampere Existe uma possibilidade grande Sabendo que o cabo Tá bom De ser a plaquinha de carga Ou O conector de carga Aí você tem que abrir o aparelho Trocar a plaquinha de carga E fazer o teste Pra ver se realmente É a plaquinha de carga Isso tudo Só com a charge Então assim Te dei Três coisas legais Pra você fazer Uma É O cabo Que você pode verificar Se ele carrega rápido ou não Se ele tá carregando rápido ou não Dois A bateria Pra saber se mesmo o aparelho Com a tela quebrada Ele tá carregando Ele tá fazendo a carga Ele tá botando carregamento rápido Mesmo com a tela quebrada E o terceiro É Colocou ele no iCharge Tanto no Ó Tanto no USB normal Quanto no USB de carga rápida E não dá nada Possível problema Na placa de carga No caso dos aparelhos mais antigos São placas completas Aí você teria que Analisar todo o circuito Primário Né Do que ele tiver ali Chegando Pra verificar A corrente E a tensão De cada componente Que tá indo ali Até chegar no PMIC Beleza galera? Essas dicas São de ouro Pra você que tá No reparo de placa Pra você que tá Começando na área E quer aprender reparos Começa com iCharge Na tua bancada Quebra muito galho Essa é a dica de ouro Aí do Beto Espero tá ajudando Vocês sempre AiCharge Coisa boa Pra você trabalhar Na bancada Pra que que ele serve Quais as finalidades Que ele pode te ajudar Aí É um investimento Que você vai ter que ter Pra tua bancada Começar a bombar No reparo de placa Beleza? Sem mais delongas Eu sou o Beto Melo Faço vídeos Toda quarta E todo sábado Eu falo de Celular PC E tutoriais De tecnologia Beleza? Deixa aquele like maneiro Se inscreve aí No canal Marca o sininho Todos Compartilha Beto Melo Um abraço Fui! Quintena Té